E ela está em um jogo para você ligado na Globo E começa, e são dois ataques, Roger Muito bons, acho que muda muito o jeitão do jogo Boa tarde, Cláudia, amigos São dois ataques fortíssimos que hoje mudam, né? E a gente vai analisando isso durante a partida Vai jogar a bola para dentro da área Meu Deus do céu Foi muito para fora Não sei se tanto assim, agora eu já vi por esse ano Ah, um bom tanto para fora Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol E a bola não entra O jogo se apresenta, cria as oportunidades E não põe para dentro Perde muito gol e no final acaba fazendo falta Vai cruzar para dentro da área Gol de bola Gol de gol Gol Abre o placar no comecinho do segundo tempo Presente que o goleiro está no meio do caminho Nem chegaria nele Um toque sutil para o fundo do gol Ele pode sair Tem a chance do chute para o gol E foi bloqueado na hora do chute Tira o perigo Levou por dentro e pode ir batendo o gol Bola perigosa na chance do gol 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 Agora é aquela história, como é que vai encarar, como é que vai assimilar o golpe De pé em pé, da direita para a esquerda, bola na rede para o fundo do gol Bola venenosa Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo Usou habilidade, tocou boa bola Camilo 40 minutos Boa troca de passes Pode até bater para o gol Pega a bola na bola e joga para fora Fiz o que deu para fazer no momento Futebol na Globo aqui é emoção Edson Denilson E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado Se impõe, controla o jogo no campo de ataque Tenta dar volume E a bola está em jogo neste segundo tempo Tudo igual Abertura é boa E o goleiro pega sem maiores problemas Lançamento, bola bem lançada Até dá para chutar no gol Perdeu, errou, passou o mapa Pode ir para dentro e conclui para o gol Bateu firme, bateu forte Mas bateu para longe do gol E o Cazão que fez muitos gols Está aqui do meu lado E sabe disso, né Quando você cabeceia Acerta a bola E o goleiro acerta a cabeça O Bandeira marcou impedimento Impedimento difícil É difícil Bem no limite A sensação é que parece que o jogador está na mesma linha Mas muito difícil de gravar Assim fica difícil Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola É um campeonato brasileirão também Globosport.com barra Cartola Para você montar seu time Estudar o mercado A cada rodada O novo time é montado E você disputa ali Lance a lance, jogo a jogo Tudo vale, né Passe Chute a gol São os critérios Para pontuar cada time no cartão Isolou Cruzamento para a bola Para a área 75 minutos no tempo somado 30 minutos no segundo tempo Você está vendo ali em cima do vídeo Em cima do vídeo à esquerda O tempo do jogo Arthur Se enroscou todo no lance individual Bateu o fio e bateu o fio e bateu forte Mas bateu para longe do gol Marcelo Marcelo Chega para fazer o corte Tem que se virar Bateu para frente Tirou o perigo de perto da área Camilo E o árbitro Fim de jogo Comemora os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam e dão volta olímpica na sala Outros desabam na poltrona, né Vitória Comemora o jogo